Que tal concorrer a um ano de carne grátis? Siga o Instagram Minerva Foods Oficial, curta, comente e marque pelo menos um amigo na foto oficial. No seu Instagram, poste uma foto com sua família e amigos que te dá saudade e marque Minerva Foods Oficial na sua foto. E na legenda você usa quero ganhar um ano de churrasco da arroba Minerva Foods Oficial, hashtag tbchurras. Ah, e não esqueça de deixar o seu perfil aberto durante toda a promoção. E boa sorte!